Apoia necessidade básica na companhia Zonize faz com a família Bidlake, que não rejeita o impacto menos necessidade básica durante o estado de emergência, causa o sucesso do Covid-19. Ação caridade da companhia Zonize na família Bidlake Hamutuk Atos Rua, Rua Nulu Resin Rua, Iasuku Tolu Hanessan, Suku Kulhun, faz com a família Tolu Nulu Resin Lima, Suku Komoro Aldeia Morisfong, Rua Nulu Resin Lima, Suku Tíbar Aldeia Beduco Urleu, Hamutuk Família Atosida Sanulu Resin Rua. Gestor companhia Zonize Carlito Rodrigues Sateten, companhia Rola Iniciativa, o apoio humanitário, tamba família Sira, nem a rendimento menos durante o período de estado de emergência, não nos causa o sucesso do que a situação política não acontece e arrailaram. Estamos em estado de emergência ou amêntata, temos possibilidade de ajudar, mas temos que ajudar, sempre ajuda, temos possibilidade, temos que ajudar, temos que ajudar. Júnize grupo, nós temos que ajudar, cada família, nós temos que ajudar, nós temos que ajudar, nós temos que ajudar, nós temos que ajudar, Beneficiar o CIRA sente-se contente e nos agradece a Tevez e a companhia Zonize. O nosso apoio é que a Câmara CIRA nos usa durante esse tempo difícil. A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara da Câmara. A Câmara da 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 Câm A companhia Zonize oferece para cada família A companhia Zonize se hala o nosso município balão A companhia identifica o nome, Almeida dos Santos, Maxi Fraga, Xeomen